Oi, olá, bom dia, professor Roberto. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo teu ensinamento, sou a tua aluna do MAD, estou amando o teu curso, muito obrigada por tudo, pelos ensinamentos. Eu quero te dizer, assim, que a minha grande, o meu grande, assim, espelho na minha vida por esse curso, desse conhecimento e procurar ensinamentos, alguém que pudesse passar conhecimentos pra gente, foi pela minha mãe, que há muitos anos atrás ela sofreu de câncer, né, teve câncer e teve problemas de bexiga, fígado, enfim, câncer acabou tomando conta. E como eu não sabia que pessoas com câncer não é indicado, né, as massagens e tal, eu fiz na mãe, fazia na minha mãe de leve porque ela pedia pra mim ajudar pra poder aliviar as dores do câncer dela, que o último câncer que deu veio na bexiga, usava sonda e eu fiz, fazia de leve, fazia de leve nos pés dela, né, e ela relaxava, era impressionante como a dor do câncer acalmava ela, ajudou muito ela.